Quer dizer que os braços com o amor todo dia. Está bonito. Olha, uma mulher que despertava paixões fortes. É? Isto devia de ser. Não digam que devia de ser, claro. Na casa ainda hoje falámos disso. Isto é brincar. Mas, ah, gente, é um género, porque o professor Marcelo, por exemplo, o nosso Presidente da República, usa às vezes, mas assim... Mas está, xuxa. Mas isso é para parecer mais popularuxo. Talvez seja. Não, é discurso oral, bora. Natal outra vez. É uma... Reza a lenda que foi composta pelo nosso Dom João IV. E hoje vamos falar da sua própria mulher. Porque neste dia, em 1666, morria em Lisboa, aos 52 anos. Nossa, estava mesmo na flor da sua menopausa. Segue a Congonorreia nos olhos. Nós nunca mais fizemos um couro. Depois queremos que façam um couro no espetáculo. Não, porque isto agora já é um rebanho de trasmalhado. Já não dá para fazer couro. Ah, está bem. É verdade. A riqueza de Bragança e depois rainha de Portugal, Dona Luísa de Guzmão. Ah! Sim, hoje até, por acaso, é uma edição mais até para os miúdos, que vão agora no carro para aprenderem 800 anos em 5 minutos. 5. Se duravam no Reis. Mas infelizmente não é possível. Que é o diretor. Pois é, Luísa de Guzmão e Sandoval nasceu em 1613 em Sanlúcar de Barrameda. Isto fica até não muito... Barrameda? Barrameda. Olha, Barrameda. É tocado lá Barrameda, sim. Sanlúcar é uma região, é perto de Madrid, e era filha de um dos mais importantes aristocratas espanhóis, nomeadamente o Duque de Medina Sidónia. Já a avó era um bocado de Sidónia. Muito bem. Antes de mais nada, ora, todos nós sabemos que o apelido da família real portuguesa é Bragança, é uma coisa do conhecimento, não é? Mas a verdade é que não foi sempre assim. Aliás, durante muito tempo, as famílias reais não tinham sequer apelido. Eram famílias reais. Malta. Sim. Mas eles sabiam muito, não usavam. Ou seja, também o apelido tem a ver com uma série de burocracias até quando há necessidade de se usar apelidos. É como a Madonna, não é? Registar coisas. Madonna Silva. Madonna Silva, ninguém sabe. Ninguém sabe o apelido de Madonna. Chicone. Chicone. Muito bem. Vamos lá. Então, eu pensava que eles sabiam muito bem, em Portugal e nas outras famílias reais todas do mundo, qual é a linhagem ou a casa de onde descendiam. O nosso primeiro rei se chamava Dom Afonso Henriques. Este Henriques não é o apelido dele, não era da família dos Henriques. Era porque o pai dele se chamava... Vejo com espanto, aqui os meninos já foram... Eu não, eu estou a aprender. É um patronímico, ou seja, usava-se na Idade Média, tu tinhas um... Filho de. Filho de, sim. Portanto, significa filho de Henrique, como Lopes significa filho de Lopo, Mendes, filho de Mendo, Rodrigues, filho de Rodrigo, mais exemplo, Fernandes, filho de Fernando. Sim, que Deus estás. Desfecho aqui um... Gonçalves, filho de Gonçalo, sim. São os chamados patronímicos. Claro que depois fixaram-se, e portanto não significa que toda a gente se chamava de Henriques, que o pai se chama Henriques. Claro, claro. Mas, portanto, este Afonso Henriques é porque o seu pai se chamava, em boa verdade, ele devia ser o nosso rei de Afonso I, mas tem este Henriques porque era o pai dele se chamava Henrique, claro, e ele era rei de Portugal, era o primeiro, mas, claro, a sua linhagem era a do pai, no caso, dos Ducos de Borgonha, portanto, seria, se quiserem, o apelido da família real dos primeiros reis de Portugal. E depois pela mãe era reis de Leão e Castela, que foi, aliás, pela mãe que ele herda o trono que acaba por se constituir num país. Ora, tivemos 34 reis em Portugal e todos eles descendiam do D. Afonso Henriques. Se a coisa corresse bem e sem espinhas, era de pai, o trono morreu o pai e o filho seguia. Mas houve quebras, houve soluços, e cada uma dessas quebras, em Portugal e no resto do mundo, corresponde a uma dinastia. Portanto, há-lhe uma altura em que a dinastia acaba, ou porque só há mulheres, ou porque não tinham filhos e não se conseguia ir mais para trás. Durante muito tempo, as mulheres não herdavam os trono, depende dos países. Há sítios onde herdavam, em Portugal tivemos duas rainhas, mas era quase uma solução de último recurso e há países onde não era permitido. Último recurso? É verdade, é verdade. Não, eu sei, não estou a discordar. Há países onde não... Ah, eu não quero ter filhos. Quero dedicar à minha carreira. Estou recebendo aquela dinastia. Sim, ou a carreira eclesiástica, para ter mesmo dos homens. Podia ser, pois é. Em França, por exemplo, nunca houve uma rainha. Não havia essa hipótese de haver das mulheres herdarem. Bom, à primeira dinastia, a tal do começo do D. Afonso Henriques, chamámos precisamente de Borgonha ou Afoncina, porque Borgonha era uma Borgonha. Era uma pouca Borgonha, com certeza. E Afoncina, porque ele se chamava Afonso, claro. Agora já todos perceberam porque é que isto se chama assim. A coisa correu bem, tiveram nove reis, até que morre um deles, o D. Fernando, que nós já estivemos aqui, sem descendentes homens, de facto. Ah, tinha uma filha. E abre-se a primeira crise. E chama-se, quando não há herdeiros, chama-se uma crise de sucessão ou dinástica. Daí que vem esta palavra que às vezes aprendemos na escola. A primeira acontece em 1383 a 1385. Esse período também que se estuda muito na escola, que nós já falámos aqui imensas vezes. D. Fernando era filho do D. Pedro, tal da D. Inês de Castro. Não era filho dela, da Inês de Castro, mas era filho do D. Pedro. Não tinha irmãos legítimos. Por isso, homens grandes chatices, uma guerra civil, e vai subir ao trono um irmão bastardo, D. João, que era, por acaso, mestre da Ordem da Viz. Portanto, teve que largar a sua ordem para ser rei. E é o nosso D. João I. Esta disputa vai ser ganha com a ajuda de Inglaterra, que vêm vários pretendentes, um deles o rei de Castela, porque eram sempre os gajos que andavam a tentar roubar o trono. E é com a ajuda dos ingleses que o D. João I chega ao trono. E esta aliança vai selar-se com um casamento com a nossa princesa inglesa, a nossa querida Filipa de Lancastre, que nós levamos aqui muito em gosto. E este D. João e a D. Filipa de Lancastre vão ser os pais, talvez a dinastia mais brilhante, ele, como tinha sido mestre da Ordem da Viz, vai-se chamar esta dinastia de Avis. E passa a ser, em boa, mais ou menos, o apelido da Casa Real, passa a ser assim, Avis. É a mais épica das dinastias. O D. João I e a D. Filipa de Lancastre são os pais do infantil Henrique, de reis que sabiam ler e escrever. As princesas começaram a saber comer à mesa. Ainda tinham fosso de quem, sabem? Sim, sim, para ir lá para o fundo. O resto da comida. Sim, sabe? As sobras. São os pais da igreja da geração. E é também, é nesta geração que vai começar os descobrimentos, que se chama Os Descobrimentos e as Conquistas. E vai ser precisamente os descobrimentos e as Conquistas que vão pôr fim a esta dinastia. Isto porquê? Porque há um deles, chamado Sebastião, deste da Viz. É o filho de Sebas. Que vai para Marrocos. É o filho de Sebas. Está ali qual. E vai para Marrocos e acaba por morrer, lá em Alcácer-Kibir, sem filhos. Ainda lhe sucede um tio, que era cardeal e, portanto, não era casado. Não tinha filhos, não é uma... Como sabemos, não é uma evidência. Mas não era casado, era uma evidência. E abre-se aqui a segunda grande crise dinástica. Há muitas chatices e depois, pela força das armas, vai receber a coroa o filho, não de um homem, mas de uma senhora, de uma princesa portuguesa. E é aqui que entram os reis de Espanha, Filipe II de Espanha, que vai ser primeiro de Portugal. Ora, tivemos, assim, durante 60 anos, três reis, todos chamados Filipes, e por isso é que esta dinastia se chama Filipina. Muito giro. Como aos Filipinos, há brancos, há negros e há doleitos. Exatamente, sim, sim, sim. É mais difícil encontrar... Os brancos são difíceis de encontrar. Muito difícil. Sim, sim. É uma classe também mais rara e a maior parte fugiram para a Espanha. Foi. Quando puder. Quem não? Geralmente os colonialistas, quando os países obtêm as suas independências, fogem. Como toda a gente sabe. Claro. Essa coisa. E é assim, 60 anos e três reis, a Península Ibérica vai ter o mesmo rei. Eram reinos esperados, mas tinham o mesmo rei. Sabemos isso todos. Ou pronto, agora passámos a saber. Claro, os portugueses que sempre sonharam em voltar a ter um rei português, não é? E, portanto, reconquistar a independência. E vão congeminar contra o rei espanhol e contra as pessoas que estavam cá a representá-lo. Os Filipes não viviam cá, não é? Até que, no dia 1º de dezembro de 1640, há um grupo de conjurados, assim se chamam, nobres, organizam uma revolta, vai-se livrar do rei estrangeiro e põe no trono um português. O escolhido vai ser o mais poderoso, o mais rico e o mais importante dos aristocratas portugueses, Dom João, Duque de Bragança, que é o marido, precisamente, da nossa Luísa de Guzmão, que há de se tornar o rei Dom João IV. Quarto, segundo os mitos da história, foi a nossa morta que convenceu o marido, ele estava assim, e se isto corre mal, se isto morre, um bocadinho, assim, com medo, e foi ela que resolve, que convence com uma célebre frase, é mais acertado de morrer reinando que acabar servindo, depois tem uma versão mais popularuxa, que é antes rainha por um dia, do que duquesa toda a vida. Agora, isto muito provavelmente são frases usadas posteriormente, até para, dos inimigos deles, para parecer que foi uma questão de vaidade e não de sacrifício pessoal, que foi, que ele podia ter corrido tudo muito mal e um cucaraças, mesmo. Bom, a escolha do Duque de Bragança fazia sentido, a linha oficial, se quiserem, a linha legítima tinha-se extinguido, tinha ido passado por mulher para os reis espanhóis, mas havia, se recuarmos lá atrás, ao Dom João I e à Dona Filipe Adlencaste, fazemos uma viagem de 300 anos para trás, havia um filho bastardo do Dom João I, que é, precisamente, o primeiro Duque de Bragança, o antepassado deste João Duque de Bragança. Então, está tudo ligado. Sim, eram, de facto... Eram tudo primos. Era, por via bastarda, mas era também membro da Casa Real, tinham-se passado quase 300 anos, não é? Vários séculos. Só que estes Braganças, ao longo do tempo, foram acumulando um poder muito grande, uma riqueza muito grande, e quando se chegou à altura de escolher quem é que vai à frente, olha, é o Bragança, que é o mais próximo, o mais parecido que a gente tem com o rei. Claro, e eles, lá vêm eles, dos seus dois principais palácios, o de Guimarães, que todas as vezes conhecem, o passo dos contos dos Duques de Bragança, e em Vila Viçosa, um palácio também muito jeitoso, também chamado Passos de Vila Viçosa. E depois, eles vêm para Lisboa, começa a Quarta Dinastia, que se chama de Bragança, ou Bragantina. Eles vão tomar este título, que era o seu título de Duques de Bragança, como o apelido, e depois, então, a partir de uma certa altura, é mesmo oficialmente o apelido desta família real. E o título, Duque de Bragança, passa a ser o título dos filhos mais velhos e herdeiros do rei, o equivalente ao príncipe de Galos, em Inglaterra. E nós sabemos, ainda hoje, é o título do pretendente, o Dom Duarte, é Duque de Bragança. Ora, os Bragança vão ser a última dinastia, que vai durar até 1910. São 10 minutos e foram 800 anos de história. Agora, porquê que o Liceu, se são 8 anos, é uma coisa que me ultrapassa. Obrigada. Se quiserem, eu vou. Eu sou o Dom Duarte. Obrigada. Já não se voou, foi muito tempo a falar da nossa própria morte, a coitadinha. Não é que ela não tenha tido uma vida bastante atribulada. Teve. A questão com Espanha não ficou resolvida no 1º de dezembro de 1640, como às vezes parece que pensamos, os primeiros reinados destes Bragança, do marido e depois dos filhos, vão ser dedicados às guerras de independência. Espanha não largou logo em dezembro a dizer, está bem, pronto. Houve ali uma guerra grande. Adorece. Está bem, pronto. Se vocês insistem. Lembro, Portugal, nesta altura, o domínio filipino, era metade do mundo. Metade do mundo. Espanha a outra metade. Não era só ficar com Portugal. Claro. O Brasil. Portugal e todo o resto. O Brasil, a Ásia. Não se abre mão disso assim. Claro, não, mas mesmo a sério. E pronto, com benefício pessoal da coroa espanhola, claro. E pronto, ela teve um papel importantíssimo como reinha e depois como regente do seu filho e posto isto, nem uma palavra de agradecimento a ela recebeu, nem um cartão a dizer, agradecemos. Obrigado, doutora. É mentira. É mentira. Lá está ela, toda gira, no panteão da sua dinastia, que é o Mosteiro de São Vicente de Fora, a mulher que, fazendo as contas, foi duquesa por 2.881 dias e depois reinha o resto da sua vida. A dona Lisa do Guzmão morreu faz hoje 357 anos.